E aí temos aqui saco de lixo 1.59, 1.87, temos arrozes que eu já mostrei para vocês em outros vídeos, uma das coisinhas mais normais, vamos ver uma pasta de alho quando vai apertar. Onde é isso? Acho que vai ser tudo, como é aquilo ali, aquele valor? Tudo 59? Pode ser. 4 variedades. Sal 19, 19, cebolinha, esse temperinho tudo depende, é 60, 27, 85, 49. É 1,39? Isso, tem variedades. Ah, não é só cebolinha? Tem aquele grivelinho com a tempinho. Massas, feijão, feijão branco 55. Tá bom o preço dos feijão, hein? 55, feijão preto 79, molho pesto 1,23. O que mais? Cogumelos, azeitonas, salsicha. Salsicha, o único jeito que a gente viu até agora é desse jeito. Quer dizer, a gente já viu em pacote, mas nunca provou. Essas aqui são assim e são bem diferenciadas do Brasil. 1,85. Aqui, ó, creme de sanjas. Vamos ver se tem o leite, o meu leite. Vê se tem leite de coco. Quanto que é aquele ali? Bebida de soja com baunilha 89. Chocolate. Aquele ali é veia, amêndoa e arroz. De coco não tem. Vê vestinha o de coco daqui. Cornflakes. Ai, tem vários, ó, diferentes. E pode ser bom. Leite condensado 1,79. Leite condensado cozido, que é o nosso doce de leite 1,39. O que mais? Caramelo líquido 1,19. Gelatinas, bolo. Farinha sem glúten. Será que é esse aqui? 1,79? Show. O que mais? Óleo, 13,39. Peraí que eu quero ver uma coisa. Queria ver se aqui tem cera. Porque a minha cera da minha panelinha acabou. O que eu não lembro tinha pra vender cera aqui? Acho que não tem. Que era pra ser aqui, ó. Não, mas não tem, então. Só lá no mercador. Agora, vamos pras salgadinhas e bebidas. Tiras de milho, 65, 39. Tex-Mex, 89. Lays, 2 e 4. Tem essas aqui diferentes. Isso aqui eu já provei, mas de outra marca. E é horrível. Tem gosto de ovo mesmo. Era do continente? Ou era da Lays? Churrasco esse aqui que eu ia experimentar. Light. Ó, de azeite. Eu gosto normalmente das de azeite. Essa cala ali é camponesa. Não gosto muito. Cala ali de presunto. Essa daqui. Quanto? 85. Quantas são? 200 gramas. Parece um pacote maior, né? 40 gramas extra. O que mais? Batatão do lado, 85. Ruffles, 1,55. Ali, ó. Batata palha, 97. Tá bom prestar essa batata palha? Tem essas outras bebidinhas. Ah, legal esse daí mesmo. Cerveja artesanal, 99. Hedlers, 59. Hedlers, 59. O que mais? Aqui não tem tipo uma sidra daqui, será? Tipo uma... Sabe? Acho que não tem sidra deles, acho. Tipo um... É super tem. Não? Hum... Vamos ver os vinhos. Vinho tinto 13,29. Olha, tem vários preços diferentes. Pra vocês verem aí. Olha o casal Garcia, que é a marca que a Nina e a Fabi falam daqui. Quanto que tá? 13,99. Que elas vieram pra cá e tomaram a dar com pau e se daí. Sangria, o vinho é 4,29. Ah, tá. Sangria, 3,99. E o vinho é 4,29. Tinto de verão, 1,9. Será que é bom? Tem outras bebidas diferentes aqui deste lado. Aí as bebidas mais, né? Olha os 51. Vamos ver. 9,99. 51 é cara pra caramba. É. Smirnoff, 11,49. Pô, Smirnoff é um preço muito bom pra fazer uma caipirosca, um negócio assim, né? Aquela ali. Não, achei que era outra coisa. Martini, quanto é que tá? 8,99. Os ICT 79. Tudo barato. Suminhos. Não é aqui, né? Chá gelado. É, chá gelado. Não necessariamente. Mas diz ali, ó, ICT, ó. Tá vendo? O que a gente chama este é aquele da Nestlé, da Leão, da não sei o que. Mas é este? Suco de pêssego e uva. Ah, tipo quente. Toma essa aqui dessa marca, ó. 85. Pêssego e uva. Entendi. Temos outros aqui. Ó aquele ali de melancia. Será que é bom? O que mais? Deixa eu ver ali a Coca-Cola. 13,49. Um pack, 6. Coca-Cola zero. Coca-Cola normal, 13,88. 1,69. Esse aqui. Tem a Coca daqui, ó. Coca zero, 79. E a outra, 95, ó. 95, 79. Esse aqui também daqui de limão, 69. Água com gás, 39. Essa água com frutos vermelhos, 89. Tá entrando que eu decidi levar essas coisinhas. Esse aqui eu vou experimentar. Porque eu preciso de um protetor solar. Não sei. Batatinha sabor churrasco. Esse coisa aqui que o Gabi quer. E os LEDs. Que estão na promoção. Quantos metros? Dois metros. Dois metros. Dois metros? Melhor botar atrás da TV, é isso? Tem 4 kg de 50 cm. Hummm. Olha, tem umas coisinhas doces ali, ó. Nem quero ver isso, não. Olha aqui, ó. Isso aqui também. E é daqui, ó. O Kinder daqui, 69. E aí eu fiz o vídeo pra vocês de todos os produtinhos daqui. Fiz um tour pelo Lidl. E também uma seguidora tinha pedido pra fazer o vídeo da marca Cien. Que é a marca que vende de produtos de beleza daqui do Lidl. E eu fiz. Então tem vários produtinhos aí da marca Cien pra vocês verem os preços. E tem alguns produtos que realmente são bons dessa marca. E eu já provei. Inclusive eu comprei um protetor solar e eu mostro lá no Instagram se for bom, né? Ai, é 2,99 o protetor. É muito baratinho, sabe? Só não sei quantos ML... Só não sei quantos ML ele é. Ele é pequenininho assim. Mas acho que deve ser bom.